Qual é o papel hoje do smartphone nessa transformação digital? É chave. O smartphone chegou para ficar, acho que ninguém tem dúvida, que é o canal do momento. Os clientes, todos têm, todos com um percentual muito elevado. Acho até que as ferramentas sociais trouxeram os smartphones para as mãos das pessoas e isso ajudou muito os bancos a terem a oportunidade de usar esse canal. Porque de outra forma, muitas vezes, talvez as pessoas não tivessem comprado os smartphones. O fato é, ele é onipresente e mais, as pessoas usam porque é a forma que eles vêm de forma fácil, ágil, rápida em qualquer lugar e que não precisa nem de interação humana para realizar as transações. Quando você demanda que uma pessoa para fazer uma aplicação financeira e precisa falar com o seu gerente, o público mais novo já se incomoda. Não, não, quero resolver aqui, não quero falar com ninguém. As pessoas não têm mais aquela dinâmica de querer conversar com outros para resolverem seus problemas, para solucionar seus problemas. Então, o smartphone é peça-chave. E ele é interessante porque não é só, não estamos falando de mobile bank ou coisa assim, isso também, mas de integração. Você vê, agora, antes da feira, o Itaú lançou um teclado para fazer transação. Ou seja, está ficando de forma, ou seja, está fazendo com que na própria área de trabalho, área de trabalho não, área de lazer das pessoas, elas tenham acesso. Ah, poxa, tem que pagar uma conta, já vai ali, já paga. Tem que fazer uma transferência, já faz. Ou seja, está aproximando muito e integrando, de forma que o usuário, que está cada vez mais exigente, tem acesso cada vez mais rápido.